Oi gente, bom dia para todos. Hoje é dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, e está começando o meu cabelo crespo todo dia. Pois é, gente, está começando mesmo. Eu estou meio assim, coisada aqui na câmera para vocês, mas é porque a gente já tem que ir daqui a pouco entrar para trabalhar e eu ainda não terminei de arrumar minha sobrancelha. Então, aí eu não terminei de arrumar minha sobrancelha, né? Mas então, gente, hoje começou assim, meio a correria, sabe? Porque realmente de manhã é muito corrido. E aí, gente, eu já tenho que acordar naquela loucura dos vídeos. O Anderson dá as coisas para a gente levar para o serviço e aí fica tudo muito corrido, não dá tempo para nada. Nada, nada, nada. Aí, durante o caminho que me ajeitar aqui, porque senão eu fico com aquela cara de zumbi trabalhando. E também ver os comentários, ver se o vídeo está indo bem, sabe? Porque às vezes o vídeo acontece alguma coisa e alguém me avisa lá e eu tenho que ver. O negócio de direitos autorais, tudo tem que ficar olhando, sabe? Essas coisas. Então, por isso que está essa correria e eu estou conseguindo abrir o vídeo só agora, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. Bora para mais um dia. Bom dia, galera! Vou tomar aqui o cafezinho no carro antes de começar a trabalhar. E bora que é segunda-feira, uma semana aí. E é isso aí. Aquela preguiça não é de sempre. Não é que eu estou com preguiça, meu, mas é que acorda numa correria, sabe? Quase. E aí, gente, tá bom? Mas pra você levar assim mesmo. Gente, segue nós lá no Cozinha dos Tirai, tá bom? Porque as nossas receitas que a gente faz aqui no Meu Cabelo Crespo todo dia, quando é muito interessante, a gente mostra lá no nosso Instagram de comidinhas, tá? Aí vocês ficam sabendo lá primeiro o que a gente está fazendo, o que a gente está comendo, fazendo de interessante. Só se vocês gostam de receber as primeiras coisas, tá bom? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No fogão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto